Olá! Seja bem-vindo a um instigante episódio do canal Reflexões e Caminhos. Hoje com o tema daqueles, uma bomba. Coisas que eu gosto de trazer discussão e reflexão, porque eu acredito que era o que Allan Kardec esperava de nós. Uso do cérebro. E como falta isso, o uso do cérebro no movimento espírita atual? A pergunta é a seguinte. O espiritismo é um só? Pois é, né pessoal? O espiritismo é um só? Interrogação gigantesca. Cada vez mais nós escutamos em palestras, em programas, e nisso e naquilo, Fidelidade a Kardec. Ah, que lindo. Fidelidade a Kardec. Aí faz um slogan muito bacana, né? Que eu acho fantástico esse slogan. Fidelidade a Kardec. Quem fala isso, quem tem falado muito isso nas redes sociais que eu tenho observado, são justamente algumas pessoas, são justamente pessoas que não seguem as orientações básicas de Allan Kardec. Muitas dessas pessoas estimulam a idolatria de médiuns, idolatria de entidades, né? Colocar de lado alguns livros da codificação, né? Colocar livros questionáveis em evidência. Mas o slogan está lá. Fidelidade a Kardec. Hermínio Miranda, em uma das suas obras, não lembro se foi o Diálogo das Sombras ou o Fantástico, a Diversidade dos Carismas. Hermínio Miranda, ele é muito feliz nessa fala. Ele é feliz em toda a obra dele, na verdade. Eu admiro muito a racionalidade de Hermínio Miranda, de Herculano, Pires, né? Enfim, Hermínio falou, O Espiritismo não se resume a Kardec. O Espiritismo começa com Kardec. Isso significa que o Espiritismo é uma obra que deve ser analisada à luz da ciência, à luz da razão, como o codificador esperava. E Kardec também sabia que viriam outras pessoas para ampliar o conhecimento que ele próprio organizava. Ele não criou, ele organizou a partir de um método que é ignorado por 90% dos Espíritos aqui no Brasil. Esse método tem vários níveis, mas vamos simplificar em uma expressão, uma sigla. QEE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Que vai contar, basicamente, na análise de mensagens oriundas de vários médiums e vários Espíritos. Mas vamos continuar aí a nossa análise sobre a diversidade de Espiritismos que nós temos. Hoje em dia nós temos praticantes, autodenominados de Espíritas, ou kardecistas, cada dia, todo dia eu vejo alguém dizendo nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Perda de tempo, está preocupando com rótulo, com o que o outro sente em relação à doutrina. Besteira. Se você quer se chamar de kardecista, ótimo. Se você quer se chamar de espírita, ótimo também. O que importa é como você se dedica ao estudo, à reflexão daquele conteúdo que você está estudando e como você o pratica no seu cotidiano. Ponto. Ponto. Como você se denomina, é assunto seu. Mas cada vez mais vemos obras que vão contra o que se encontra na codificação espírita. Ah, mas Kardec errou. É claro, na codificação espírita, nós encontramos as informações dos espíritos, e nós temos também as reflexões do homem, do cidadão, do estudioso Allan Kardec. Allan Kardec, ele viveu no efervescente século XIX do positivismo, do eurocentrismo. Ele não escapou dessas influências. Mas em todo momento, ele diz o seguinte, Se eu falar uma coisa, o espiritismo falar outra, fique com o espiritismo. Se a ciência falar uma coisa, e o espiritismo falar outra coisa, fique com a ciência. Kardec falou sim sobre os negros, falou sim sobre os asiáticos. Mas ele se coloca também na posição de imperfeito, de falho. Aí, algum desavisado fala, não, mas ele falou mal da Umbanda, porque Pai César, um relato de Kardec com uma entidade, que se apresentava como Pai César, o espírito de um ancião negro. Na época, não existia Umbanda. A Umbanda, como culto, pré-estabelecido, com normas, que vão designá-la como uma religião, só começa em 1908. Kardec já estava morto há muito tempo. Nem todo ancião negro desencarnado é um preto velho. Então, as pessoas não têm noção do que estão falando e não querem ter. Eu tenho um episódio muito bacana, por sinal, porque muita gente da Umbanda, muitos estudiosos espíritas viram esse episódio e falaram, caramba, Tiago, eu não imaginava isso. É legal você evidenciar essa passagem, desmistifica muita coisa. Que bacana. Para mim, é uma responsabilidade. Né? Acima de tudo. A gente tem que ter compromisso com a verdade. Aí, hoje em dia, a gente tem gente querendo revisar Kardec. Beleza. Não tenho nada contra revisar Kardec. A gente precisa revisar Kardec. Para a gente revisar Kardec, a gente precisa usar um método, multiplicidade de médiums, multiplicidade de espíritos, como Kardec fez. Aí você vai ver o cara que está querendo revogar Kardec, né? Revisar uma coisa. Revisar, estudar, comparar, contrabalançar. Usar uma metodologia. Revogar é você tirar e botar outra coisa no lugar. Substituir. Aí você vai ver os caras que estão se propondo a revogar Kardec é um médium complicado, com um guia complicado e mais nada. Mas ele tem uma editora por trás. Ele tem uma equipe de jornalismo, de edição de vídeos. É um cara midiático. E Kardec não era um cara midiático porque ele usou um pseudônimo, né? O nome dele era Hipólite. Leão Denizar Rivail. Um bigdum cientista da área de educação na sua época. E hoje Kardec seria posto numa pira funerária vivo. Queimariam ele numa fogueira porque ele defenderia nesse Brasil tão polarizado o bom senso, a valorização da educação, a valorização da postura, a valorização da análise dos fatos. iriam crucificá-lo. Muitos espíritas hoje iriam crucificá-lo debaixo de pancada, fogo e ódio. Né? Então, hoje ainda nós temos espíritas que se identificam, né? Como chiquistas, divaldistas, ubaldistas, espíritas rostanguistas. Rostang foi um contemporâneo de Kardec. Eu não vou dizer que foi desafeto, mas eles faziam um contraponto ao outro. Rostang se valeu de um médium, de um espírito só, para fazer uma obra que não coaduna com a codificação espírita. Ele vai falar de corpo flúdico de Jesus, que Jesus nunca encarnou, que ele se materializou, que a Maria era virgem mesmo, que Jesus fingia que se alimentava. E a Febe abraçou esse rostang por décadas e décadas e décadas e décadas como obra que todo o centro espírita deveria ter. Até recentemente, isso era um fato que você não questionava. Agora não. A Febe tirou as obras de Rostang como leitura obrigatória. Deixou uma outra obra polêmica como o Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E se a gente pegar as informações dessa obra, por exemplo, não coaduna com a codificação espírita, não coaduna com os espíritos. Não coaduna. Eu estou falando mal do Chico? Não. Estou desmerecendo o trabalho dele? Não. Eu estou dizendo que a obra dele deveria ter sido analisada criteriosamente toda a obra dele. E se você me falar, Tiago, qual livro você me recomenda para conhecer o Espiritismo que seja um romance de fácil compreensão? André Luiz. Eu sempre recomendarei as obras de André Luiz em detrimento de qualquer outro romance, até as obras que eu psicografo, até dos meus livros de estudo espírita. André Luiz é muito completo, mas não é perfeito. Há falhas ali. Por isso que a gente tem que ler André Luiz, estudar as obras de André Luiz com a codificação do lado. Quem faz isso hoje? Hoje em dia você vai no centro espírita e você vê reiki. Você vê... Eu sou iniciado do reiki, tá? Tem um programa que eu falo sobre reiki. É uma técnica de manipulação energética espetacular, válida. É reconhecida como medicina alternativa. Mas você vai na casa espírita e você não tem sessão de passe. Você tem reiki. Em algumas, né? Você tem recomendação de grupos de estudo de obras draconianas e não tem da codificação espírita. Você não tem nem das obras do Chico, quase. Hermínio e Miranda, então? Herculano e Pires, então? Não, mas o Tiago é muito zangado. O Tiago é muito boladão. Ele é muito crítico. Ora, quem me orientou a ser crítico foi um sujeito chamado Allan Kardec. Leão Deni ratificou. Camille Flamarion ratificou também. Eu nem vou entrar aqui no debate do espiritismo ser religião ou não, porque se você... Já tem vários episódios sobre isso. Se você que está assistindo falar não é minha religião espírita, o Brasil permite que você tenha a religião que você quiser. Agora, se você pautar o seu argumento em cima de Leão Deni Flamarion Richer Kardec esses caras aí esses carinhas aí o espiritismo é apenas uma filosofia é apenas uma ciência. Jamais poderia ser uma religião porque as suas noções básicas os seus pilares os seus fundamentos seriam sim encontrados nas manifestações religiosas com o seu clero com seus dogmas com suas outras coisas. E hoje nós temos práticas espíritas onde o cara coloca uma roupa especial para presidir os trabalhos senta e levanta igual numa missa né faz aquela prece melosa meu Deus eu fico imaginando os nossos os nossos primeiros espíritas fazendo isso né é claro que a gente não precisa ser frio mas a gente também não precisa é é é marejar os olhos para fazer uma prece meu Deus cara não me chame para fazer palestra assim sabe aliás eu eu recuso muito muito convite para fazer palestra não vou em qualquer lugar por conta dessas coisas né uma vez eu fui fazer eu fui convidado para fazer uma palestra né perguntei o que vocês gostam que seja falado não sou os dragões do astral sim mas tudo bem é a palestra ela é pública precede passe sim então não seria mais legal já que não é um grupo de estudos fechados pessoas que já tem uma linha de ação já tem obras que já foram estudadas não seria legal já que é uma palestra pública falar sobre o evangelho segundo o espiritismo não isso as pessoas acham enfadões aí depois as pessoas perguntam poxa por que você não vai na minha casa de espírito fazer palestra sabe uma época da minha vida eu fazia 20 palestras por mês e eu comecei a observar que existia um circuito de oradores espíritas pessoas que faziam um circuito não hoje eu estou aqui amanhã eu estou ali não sei o que pessoas que deixavam seus compromissos familiares deixavam seus compromissos pessoais seus compromissos profissionais para fazer palestra e tinha um comportamento de diva de popstar pelo amor de deus esse é o espiritismo são os espiritismos que nós encontramos aí sabe então é é muito complicado é muito difícil né aí eu fico vendo religiões como a Umbanda né ela está se desenvolvendo bem porque é uma religião muitos templos abraçam a doutrina espírita abraçam a doutrina espírita seus postulados todos sabe estudam o livro dos médiuns estudam o livro dos espíritos estudam o evangelho segundo o espiritismo as palestras públicas são pautadas no evangelho eu faço palestra em casa assim aliás eu sou um dos instrutores aqui no centro paicongo em paracambi que toda quinta-feira agora não por causa da pandemia mas toda quinta-feira às 18h30 é um grupo um baita grupo de estudos né os instrutores se revezam para falar do evangelho segundo o espiritismo e que riqueza que é não conheço nenhuma casa kardecista que tem uma qualidade como tem nesse nesse centro paicongo no grupo de estudos do evangelho segundo o espiritismo onde é feito um círculo todos os frequentadores e os trabalhadores da casa um lado ladeando o outro espiritualidade vibrando ali e é feito é um estudo contínuo acaba o livro e começa de novo depois você tem a palestra pública pautada também no evangelho depois você tem desobsessão passe magnetização de água você tem uns trabalhos dos caras lá essa não é prática recomendada pelo livro dos espíritos esclarecimento tratamento tratamento mais esclarecimento acolhimento hoje em dia a gente tem atendimento fraterno que o cara doente enfermo ferrado chega ouve tanta babuzeira que ele sai pior do que quando chegou cara não mas ele precisa encarar a verdade de que ele é culpado pelos seus problemas que isso gente cadê o acolhimento a fraternidade Jesus não falou estive nu e me vestisse cadê o agasalho cadê o não julgamento eu exploro esses exemplos em vários episódios com outros casos no meu livro Trabalhadores da Serra do Cristo que foi ampliado vai ser a segunda edição vai ser publicada agora é isso gente por isso que eu falo nós temos vários espiritismos pelas definições que as pessoas dão vou repetir aqui divaldista chiquista ortodoxo aí você tem Leão Denis falando um dos principais objetivos do espiritismo é combater a ortodoxia no livro Destino do Ser e da Dor as pessoas falam em nome de Leão Denis falam em nome de Kardec mas não conhecem as suas obras não conhecem o pensamento desses homens além de conhecer o pensamento dos espíritos que codificaram o espiritismo a gente precisa sim revogar a nossa postura revisar a nossa postura será que eu estou agindo como um espírita será que Kardec ele ele concordaria comigo com a minha postura sabe vamos pensar desse jeito todo dia eu penso isso quando eu vou fazer alguma manifestação alguma atividade doutrinária seja ela qual for Kardec é a minha baliza é a minha baliza pessoal Kardec concordaria com isso é por isso que eu faço menos palestras eu escolho isso todo dia eu abro minha caixa de e-mail no whatsapp tem gente me convidando a fazer palestra tem lugares que eu não posso ir por conta da pandemia e não posso fazer palestra ao vivo online pelo facebook porque minha conexão de internet é horrível aqui em Seropédia ventou o passarinho o passarinho piscou ou caiu internet aqui então não faço mas são casos mais específicos mas eu geralmente mais 90% eu não eu não faço palestra eu escolho não fazer palestra por conta de todos todos essas problemas alguém vai dizer mas eu já ouvi né mas você deveria enfrentar isso devia insistir pra que? pra arrumar mais inimizade? as vezes as pessoas falam assim Tiago mas as pessoas criticam a minha aparência né nos vídeos pela simplicidade por não ter efeito especial no vídeo por ter essa barba tosca que o cabelo tá grande por causa da pandemia não tô saindo tô trabalhando em casa pra caramba são agora uma e meia da manhã do dia 13 de setembro porque eu sou pai sou esposo sou filho de alguém tenho os meus animais que eu cuido tenho as minhas atividades profissionais que elas exigem bastante professor rala professor rala né e ainda tenho as minhas atividades do grupo de estudos espíritas de fé em alvorada tenho a União São Lázaro eu tenho os meus trabalhos filantrópicos que eu não abro mão então faço muita coisa né tem a a minha agremiação espiritual né são os irmãos do Paracambi que se eu não não consigo estar lá presencialmente né é eu tô vibrando então são essas coisas são essas coisas né eu não sou aquele palestrante profissional eu abomino isso porque são pessoas quase todas as que eu conheço com raríssimas e honrosas exceções né é que criam um personagem de si mesmo uma vez eu conheço um que até trabalha comigo aqui né professor também né é nós já tivemos os nossos contrapontos doutrinários né e ele falou assim uma vez é eu não posso falar palavrão pô por quê não o que as pessoas iriam achar eu falei assim cara que você é imperfeito que você é normal né e eu falando pra ele eu já vi você chamar alguém de abençoado e vibrando mal você trocou um palavrão que as vezes você fala esquece a gente fala palavrão nem tá vibrando mal mas você fala por falar por por apenas ser uma expressão brasileira que em portugal por exemplo que a palavra aqui lá em portugal é uma palavra comum né e a pessoa as vezes fala brincando ô seu isso ô seu aquilo quer dizer não tá vibrando a questão é vibrar o problema é vibrar é isso que o espírita não entende tá tão preocupado com formalidades com pose que ele esquece da essência que é a vibração que é a energia que a gente emana da cabeça e do coração sendo filosófico coração é um músculo né sabe aí você chamou o cara de abençoado você vibrou mal porque ele falou assim aquele abençoado vai aprender a lição olha só é isso que nós temos hoje mas ele junta as mãozinhas pra falar ô vamos fazer a nossa preleção falando difícil que as pessoas não entendem cara sabe então esse perisódio tem 25 minutos quase é é pra gente repensar a prática doutrinária que nós temos nós precisamos voltar às origens de uma fraternidade respeitosa assim mas autodesafiadora desafiadora daquilo que nos chega eu falo isso pra todo mundo é pô legal você comprou os livros que o Joaquim dita pra mim beleza tem coisas históricas incríveis ali que não são amplamente divulgadas né tem você acha doutrina espírita ali você vê tudo ali você vê livro dos espíritos vê livro dos médios vê evangelho vê muita coisa boa muita coisa bacana que você pode comparar eu falo ó pegue a obra do Kinkas e compare com a codificação desafio as pessoas a fazerem isso comprar o livro porque foi o Joaquim ou porque fui eu o médium a gente tem que ser assim e eu falo o seguinte a obra de André Luiz qualquer obra de André Luiz é melhor que a do Joaquim porque ele traz mais riqueza o Joaquim bate mais em pontos específicos porque é o que vale a pena não tem show pirotécnico sabe então a gente tem que buscar isso é um apelo que eu faço existem vários espiritismos por aí a codificação ela é fabulosa o problema somos nós eu já ouvi isso mações falando isso católicos falando isso umbandistas falando isso candombrecistas falando candomblé é lindo os candombrecistas que estragam o espiritismo não é diferente então pessoal se sintam desafiados não por mim se sintam desafiados por um professor chamado Hipólite ele está ele está nos desafiando Kardec está nos desafiando peguem a obra que ele organizou desafiem cada linha comparem com o que se vê na realidade doutrinária de cada um se vê no dia a dia a gente é médio 24 horas por dia no dia a dia as questões das obsessões da escala espírita aquilo que a gente recebe mediunicamente é isso que Kardec espera de nós viva Allan Kardec viva Leão Deni eles estão sendo virempendiados pelos próprios espíritas eu quero a sua opinião sobre esse longo vídeo quase um documentário escreva embaixo mas no youtube para ele não se perder essas reflexões essas análises elas podem contribuir para as reflexões de outra pessoa a sua opinião ela é importantíssima seja ela qual for eu não apago nada pode ver tem gente que discorda de mim ali desde que não xinga a minha mãe tá então é isso esse é o nosso canal a nossa proposta é essa é botar a pessoa para pensar usar o cérebro seja você pró contra branco preto roxo amarelo vermelho azul enfim participe vamos pensar até o próximo episódio